Música A Alta Mogiana é conhecida mundialmente pela produção de cafés de altíssima qualidade. Essa região abrange 23 municípios, 16 no estado de São Paulo e 7 em Minas Gerais, cada um com a sua cultura e paixão pela cafeicultura. A história da cafeicultura da Alta Mogiana começou lá em 1880, impulsionado pelo avanço da linha ferra que conectava Campinas aos municípios do interior paulista e também de Minas Gerais. A estação de Franca foi um marco facilitando o escoamento dos grãos do café e o desenvolvimento da economia da cidade. Aqui, cada grão é cultivado com dedicação e muitos superam 85 pontos nas provas de classificação da Associação Brasileira de Cafés Especiais. A Alta Mogiana é conhecida não só pela quantidade, mas pela qualidade, desde cafés comerciais até os mais especiais. Cada safra conta com um capítulo de progresso e inovação, consolidando o nome da região em mercados nacionais e internacionais. Com raízes históricas na ferrovia e um olhar no futuro, a Alta Mogiana é um exemplo de tradição e excelência na cafeicultura. Apesar de a maioria das propriedades serem de pequeno corte, a modernidade e a tecnologia fazem parte da rotina, com infraestrutura de alta qualidade e uma busca constante pela profissionalização. Hoje, a Alta Mogiana é formada por cidades como Claraval, Capitinga, Cássia, Ibiraci, Itamogi, Franca e muitos outros. Sabia que a região em que Franca está localizada tem esse nome? E que fomos e somos uma das principais regiões de produção de café? Continue ligado no Descobrindo Brasil e descubra mais curiosidades sobre o nosso país. Obrigado.